Dias telespectadores, pacientes na Inhat, mate e isolamento, Veracruz, possibilidade variante FOM. Segunda-feira, semana-não, coordenador Pilar Sete, Covid-19, Nilton do Carmo Silva e Aniaknar Fatiñi, a jornalista Sira confirma, paciente na Inhat, mate e isolamento, Veracruz, possibilidade variante FOM, mas veja, se já o teste a mostra, rode até nelolós. Coordenador Pilar Sete, Covid-19, Timor-Leste, registro caso Obito, Ninhat, neve composto, mate e nenntolo, e domingo, fim de semana, non anida, mate, segunda, dader. Paciente Ninhat, neve mate, e a relação variante Delta, que caso selo, se já relivo-se história epidemiológica. Paciente Ninhat, 1.6.re A gente tem a ver a Delta O variante selo, a gente tem a ver pontos idas, a gente tem a ver um caso, agora, a gente tem a ver a história epidemiologia, a gente tem a ver a possibilidade, a gente tem a ver a possibilidade, mas aí, a gente tem a ver a situação, a gente tem a ver a situação, a gente tem a ver a plataforma, a gente tem a ver, a gente tem a ver alevada, isso é a느� Originhouse, fulano agosto tinha né e me estás dores e dali do tel a rttl